Bambirão ficou maluco, se segura no poder Ele não vai me enganar, nem vai enganar você Então vamos gritar, show Bambirão Vamos faturar, show Bambirão Então vamos tirar, show Bambirão E a direta já, show Bambirão Bambirão foi na balança, mas ninguém deu atenção Vladimir ficou putim e gritou, show Bambirão Então vamos gritar, show Bambirão Vamos faturar, show Bambirão E a direta já, show Bambirão Bambirão organizou uma quadrilha de ladrão Deputado que se preze, vai votar, show Bambirão Então vamos gritar, show Bambirão Vamos faturar, show Bambirão Vamos tirar, show Bambirão E a direta já, vai, show Bambirão Eu queria entender, se existe uma razão Que sustente a hipocrisia, amedronando a nação Se existe um argumento que impeça os cidadãos De dizer com toda força, fora daí, Lambirão E a direta já, show Bambirão E a direta já, show Bambirão Então vamos gritar, show Bambirão Vamos faturar, show Bambirão E a direta já, show Bambirão